Começou? A dica de hoje é pra você, mulher, que não tem esse tempo pra perder na vida. Roda essa vinheta que eu tô com pressa. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabriela Ferraz e toda semana eu tô aqui te dando uma dica de Illustrator, a ilustração vetorial e outros assuntos aí do mundo do design e da ilustração. Pra começo de conversa, quero já te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações que fica aqui embaixo. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. Então, ó, nunca te pedi nada, se inscreve no canal e convido seus amigos pra se inscreverem também. O vídeo de hoje é uma homenagem ao Dia da Mulher, essas guerreiras maravilhosas, lindas, que tão por aí fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Posso salva de palmas pras mulheres, produção? Salva de palmas! Sendo mulher ou não, tempo é uma coisa que a gente não tem pra perder nessa vida. Então a dica de hoje vai ser muito valiosa porque vai te fazer ganhar muita agilidade na hora de criar os seus desenhos. Eu vou te ensinar a trabalhar com simetria, desenhando só um lado da ilustração e rebatendo pro outro e com um passo de mágica você tem o seu desenho pronto. Essa ilustração que eu trouxe pra vocês hoje é um exemplo ótimo do tipo de trabalho que vocês podem criar usando simetria, né? Trabalhando com simetria. Vocês não precisam desenhar todas as partes, vocês podem fazer só metade do trabalho e aí rebater pro outro lado, copiar e rebater pro outro lado pra você ter a segunda parte, enfim, que completa o desenho. Vamos começar falando desses óculos aqui. Como vocês podem ver, na hora que eu fui desenhar eu fiz só um lado dos óculos, das hastes e da lente. Então o que a gente vai fazer, como a gente pode rebater isso pro outro lado pra ter um desenho completo, quase que num passo de mágica. Vocês vão vir aqui, dar um CTRL C e dar um CTRL F. Esse comando, ele cola por cima, tá vendo? Porque o padrão do Illustrator, diferentemente do Corel, pra quem tá mais acostumado com o Corel, é colar sempre no centro da sua tela. Então, se você quiser que uma coisa seja colada exatamente em cima do objeto original, você tem que dar um CTRL F e não um CTRL V. Daí, em seguida, você vem aqui em Transformar, Painel Transforme. E aqui onde você tem esses navegadores aqui, esses pontinhos de referência, você vai marcar o ponto de referência mais externo à direita. Porque quando eu mandar que essa metade dos óculos seja rebatida, ela vai utilizar como ponto de referência esse lado aqui. Vamos mostrar na prática como que isso acontece. Ainda no Painel Transforme, você vem aqui do lado, nesse ícone, no íconezinho aqui de hambúrguer, clica e manda virar horizontalmente. E aí, acontece a mágica. Ele rebateu pra mim os óculos, usando como ponto de referência o lado aqui direito mais externo. E aí, eu tenho tudo prontinho aqui pra ser finalizado. Uma coisa importante é que se vocês estiverem trabalhando com uma coisa como essa, onde você tem texto escrito, você tem que vir aqui. Isso aqui tá tudo agrupado, tá? Então, você clicando duas vezes, você entra no grupo. Aqui dentro, você tem que desvirar a marca, porque senão vocês vão pagar mico. Porque as pessoas vão ver que vocês não tiveram atenção na hora de finalizar e de rebater o trabalho. Então, é só você selecionar esse objeto, marcar de volta o ponto de referência central, porque eu quero que ele seja rotacionado em cima do próprio eixo. E mandar virar horizontalmente de novo. Pronto. Tá tudo perfeito agora. E aí, além dos óculos, outros elementos aqui foram criados com simetria. Vamos tirar a visibilidade do objeto original e olhar aqui pra blusa. A gente desenha só metade da blusa e isso aqui pode ser desenhado com a pentu ou pode ser feito a partir de um retângulo que vocês vão deformando. A agolinha da camisa polo. E aí, vocês vão repetir o processo. Copiou, colou por cima, manda transformar e virar horizontalmente. Isso aqui, vocês precisam ficar atentos pra esse tipo de coisa que acabou de acontecer. Como ele tinha uma pontinha da gola da camisa polo sobrando, ele criou um gapzinho. Mas não tem problema. Você pode vir aqui manualmente e juntar as duas partes. Tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Um outro elemento é a calça. Aqui a gente tem metade da calça. E a gente vai repetir o processo. Copiou, colou, vem aqui e transformar e manda virar horizontalmente. O trabalho, ele não foi todo feito com simetria. Uma parte dele foi feita com simetria. Mas você pode vir depois agregando alguns detalhes que vão deixar isso aqui tudo mais interessante. Como o botãozinho da camisa e esses detalhes aqui da calça jeans, dos rebites, das costuras, tá? Depois vocês venham aqui e passem mais um tempinho mexendo na ilustração pra ela poder ficar mais interessante, ficar mais charmosa. Um último comentário é que dá pra fazer essas ações de copiar e rebater também de forma automática ao toque de duas teclas. Isso é uma grande dica pra ganhar tempo. Vocês podem fazer isso criando atalhos, mas é um assunto pra ser explorado num próximo vídeo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês possam colocar isso em prática já no próximo projeto de vocês. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim e comenta também falando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque se esse conteúdo foi útil pra vocês, pode ser útil pra eles também. E ajuda a gente aqui na divulgação do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.